Ibarabô Mojubá 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 Xô, xô abé, xô, xô abé Adabaco no viejó, laroyê Xô, xô abé Adabaco no viejó Xô, xô abé, xô, xô abé Adabaco no viejó, laroyê Xô, xô abé Adabakoluri e jó Xô xó abé Xô xó abé Adabakoluri e jó Laroyê xô xó abé Amae xulobi wá Oya lele E 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 para jabotã Para um ló Para jabotã Para ilê Para jabotã Para um ló Para jabotã Para ilê Para jabotã Para ilê Para jabotã Para ilê Para jabotã Para o ló Para jabotã Para ilê Para jabotã 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 Para jabotã